E esse vídeo é o episódio de Five Nights at Freddy's, quatro, acho que três, não sei, depois eu vejo ele ainda. E vocês viram que no final, olha o que eu tenho agora. O ganchinho do Fox, o ganchinho do Fox é assim, ó. Esse negócio aqui, você fica segurando, aí eu vou botar a mão, eu acho que no começo vocês acharam, que é só eu botar a mão, que é o ganchinho do Fox, e também tem, sabe o que é o TeraFox, 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 TeraFox. Desse jeito, espero que vocês tenham gostado, eu acho que esse vídeo vai dar muito, mas muito, acho que não vai passar do meu primeiro vídeo, que no meu primeiro vídeo, vocês gostaram muito, que é, que vocês falaram, eu acho que vocês, eu acho que vocês, esse vídeo até agora, eu não criei um canal novo, só que agora, eu tenho, 55 vídeos, o primeiro vídeo até os 55, é, muito vídeo. Espero que vocês, espero que vocês, espero que vocês tenham gostado, com, desse tapa, hoje, naquele outro vídeo, acho que isso ficou, 2 segundos, só, só que esse vídeo até agora, tá, acho que não vai, então galera, esse vídeo vai ficando por aqui, vocês querem que eu faça outro vídeo de sugestão, pra eu fazer com o gancho, o tapa, então, até o próximo vídeo, tchau galera, fui! Tchau galera, fui! Bem!